Para subsidiar melhores escolhas de políticas públicas, um estudo elaborado pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão analisou os movimentos migratórios e a transição demográfica do Rio Grande do Sul. Esse estudo do Departamento de Economia e Estatística, ele demonstra de uma maneira muito clara e que ajuda a gente a formular as políticas públicas de que há um momento de inflexão na demografia do Rio Grande do Sul em que há uma diminuição da população economicamente ativa. Então, portanto, como a gente tem uma queda na taxa de natalidade e uma queda na taxa migratória, ou seja, menos gente vem para o Rio Grande do que sai do Rio Grande, é muito importante que a gente tenha políticas para atração e retenção de talentos no Estado para que isso possa, então, gerar um ciclo virtuoso de desenvolvimento. A pesquisa demonstrou um envelhecimento da população gaúcha e uma consequente perda de população potencialmente ativa, aquela que fica entre 15 e 64 anos. Até 2035, 20% da população terá mais de 65 anos. Nos últimos oito anos, o Rio Grande do Sul foi o Estado que mais perdeu participação perante a população brasileira. A conta entre os que chegam e os que deixam o Estado causou uma diminuição de 0,12% da população gaúcha no ano passado. Políticas de atração e retenção de capital humano seriam uma alternativa para superar o quadro. Tem também uma questão que a gente pode ser, sim, um Estado portas abertas ao imigrante. A gente pode ter um percentual maior de imigrantes aqui. E ao contrário do que as pessoas pensam, o imigrante não vem para roubar emprego, ele vem sim para contribuir para a economia e gerar emprego. E isso aí daria uma ajuda muito grande para o Estado, tendo em vista a perspectiva de que a partir de agora nós não teremos mais um aumento da população em idade potencialmente ativa. O ranking dos estados para onde os gaúchos mais emigram é formado por Santa Catarina, seguido do Paraná, Mato Grosso, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Dentro do Rio Grande do Sul, as cidades que mais perdem população estão na fronteira oeste e no noroeste. Mato Grosso do Sul